Eu sou Helena Bessa Diogo, mais conhecida por Helena Diogo aqui na TV Belas. Eu entrei por intermédio de um amigo que faz parte dessa mesma televisão online. Ele me colocou nesta área onde eu estou. Hoje sou uma apresentadora da análise do dia. Graças ao meu empenho nesta televisão, agradeço também os meus colegas que têm me ajudado bastante para o meu desenvolvimento. Eu só tenho a agradecer ao meu chefe por acreditar na camada jovem, que faz parte da televisão TV Belas, que vai levar até si muita história, que vai marcar o nosso país por intermédio da informação. Prometemos levar até si. Enfim, é tudo isso que eu tenho a dizer.